Salve! Porque essa aqui é especial, hein? A gente sempre pode ir mais além E essa junção tem Samu Kinele, Piqueiro do Sapoó e eu, DJ Kuku DJ Kuku na produção Pai, com sua benção vou exercer minha função Me dê blindagem contra a opressão Sou pela paz e com tua permissão Eu vou pra rua e vou fazer revolução Vai, 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 vai Com sua benção vou exercer minha função Me dê blindagem contra a opressão Sou pela paz e com tua permissão Eu vou pra rua e vou fazer revolução Vai, 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 vai E não são invisíveis nossos oponentes E o inimigo às vezes é a própria mente Ainda a criança entende facilmente E não há evolução sem dedicação E não tem vez pra quem não tem opinião Eu não serei mais um já nasci diferente Visionário atento, muito consciente A mudança não vem de repente Tem que focar, se expressar corretamente É com nós, é com a gente, tá ligado? Pai, com sua benção vou exercer minha função Me dê blindagem contra a opressão Sou pela paz e com tua permissão Eu vou pra rua e vou fazer revolução Vai, 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 vai A voz do oprimido assombra o opressão Na garganta um nó do coração, amor Litros de nosso sangue que se derramou Doeu mais no abalo não, minha geração É sem vitórias que é sem disposição O elenco consciente já tá preparado É o time de poetas revolucionários Progressão, consequência dos trabalhos De instruções pra menor, por estações de rádios É o papo aliado Pai, com sua benção eu vou exercer minha função Me dê blindagem contra a opressão Sou pela paz e com tua permissão Eu vou pra rua e vou fazer revolução Vai, 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 vai Com sua benção eu vou exercer minha função Me dê blindagem contra a opressão Sou pela paz e com tua permissão Eu vou pra rua e vou fazer revolução Vai, 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 vai Eu vou pra rua e vou fazer revolução Eu vou pra rua e vou fazer revolução Eu vou pra rua e vou fazer revolução